Será que tem como saber se a pessoa tem lúpus? Tem como identificar os primeiros sinais dessa doença? Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artístico Hermatóide, muito além das juntas. Já comece deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito. Ah, e se no final do vídeo, eu conto também com a sua opinião sobre o vídeo. Bom, as lesões na pele e quedas acentuadas de cabelo podem ser alguns dos sintomas de lúpus. A doença pode se manifestar a qualquer momento de uma forma esporiádica, em crises, ou seja, de vez em quando, nas quais os sintomas se agravam por um tempo e depois vai desaparecendo. Por isso, a maioria das pessoas tem dificuldade em identificar os primeiros sinais da doença e como ele se manifesta no organismo. Mas como saber se são realmente sintomas de lúpus? Primeiramente, é necessário saber do que se trata essa enfermidade. O lúpus é a doença inflamatória autoimune, mais frequente nas mulheres, que é provocada pelo desequilíbrio do nosso sistema imunológico. A doença tem o nome de lúpus eritamatoso sistêmico. Ele pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como a nossa pele, as articulações, os rins e o cérebro. Em casos mais graves, se não for tratada adequadamente, a pessoa pode chegar até a óbito. A identificação do lúpus não é tão simples, porque os sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa e muda com o passar do tempo, o que muitas vezes confunde muito com os sinais de outras doenças. Para o diagnóstico da doença, é necessário observar as manifestações e as alterações notadas no seu corpo, e também em testes laboratoriais, principalmente nos dissensos. Não há um exame específico que tenha uma alta especificidade e sensibilidade para diagnosticar o lúpus. Porém, o mais comum e útil são, óbvio, o exame físico, de anticorpos, hemograma completo, radiografia do tórax, biópsia renal e exame de urina. Você também pode optar por ter uma pele saudável com a ajuda de dermatologista. Conhecer os sintomas também é muito importante. Mas quais são os sintomas? Os sintomas mais frequentes da doença são as manifestações cutânicas e os articulares. Mais comuns são a fraqueza, a febre e o mal-estar também frequente, dores nas articulações, a rigidez muscular e os inchaços, também o vermelhidão na face, que informa principalmente de borboleta sobre as bocheças e na ponta do nariz, muita queda de cabelo, as lesões na pele que surgem ou pioram quando são expostas ao sol, a dificuldade para respirar, sensibilidade à luz do sol, dor de cabeça, confusão mental e perda de memória. Também tem aí ínguas ou caroços, feridas na boca e também no nariz. Outros sintomas de lúpus que já foram identificados em casos mais específicos depende de qual parte do corpo afeta, que são aí cérebro e sistema nervoso, que é dor de cabeça, dormência, formigamento, convulsões, problemas de visão e transtorno psiquiátrico. No trato digestivo também tem a dor abdominal, náusea e vômito. No coração, alteração nos batimentos do coração, chamada de arritmia. No pulmão, tosse com sangue e dificuldade para respirar. E na pele, a coloração irregular da pele, dedos que mudam de cor com frio, chamada de doença arterial periférica funcional. Mas o que causa a doença do lúpus? Embora ainda não se conheça essas causas específicas que desenvolva o lúpus, sabe que essa doença é um resultado de uma tendência genética somada a fatores hormonais e ambientais. De acordo com os especialistas, os principais gatilhos para poder desencandear o lúpus é a luz solar, a exposição do sol de uma forma inadequada, ou em horários inapropriados que pode iniciar ou agravar a inflamação persistente e desenvolver o lúpus, as infecções que pode iniciar o lúpus caso a pessoa já apresente alguma infecção, e medicamentos, uso de determinados antibióticos, medicamentos usados para controlar convulsão e pressão alta. É importante consultar um médico ao notar qualquer sintoma estranho no corpo. Essa é a melhor forma de prevenir que a doença agrave ainda mais. Mas como é feito o tratamento? Assim como o diabete e a pressão alta, há tratamentos para lúpus, mas não há cura definitiva. O tratamento tem como finalidade controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas com a doença. Para definir esse método mais adequado para o tratamento, é necessário verificar os níveis de intensidade e agressividade da doença. Caso o lúpus, ele for diagnosticado como leve, pode ser tratado com anti-inflamatórios, partrite e para pleurísia, uso de protetor solar frequente, corticoides tópicos para pequenas lesões na pele. Para os casos mais graves do lúpus, são tratados com alta dosagem de corticoides ou medicamento para diminuir a rejeição do sistema imunológico do corpo, no caso, o imunossupressores. Drogas sintóxicas, que são drogas que minimizam o crescimento celular, que é quando os sintomas pioram depois de interromper o uso de demais medicamentos. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. E aí, você foi diagnosticado com lúpus? Comente com a gente aqui, troque informações aí. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar nas suas redes sociais e a gente se vê no próximo Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!